Escuro e nem parece mais que estamos à tarde, hein? Os refletores foram acesos para garantir melhor visibilidade. Por incrível que pareça, o estádio está lotado. As duas torcidas vieram a campo e não param de cantar. Vamos ver se os times conseguem driblar as condições do gramado e brindar a torcida com um bom jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. E você me diz, Maurão, quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. Está iniciada a partida. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o tempo que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. É, é, acho que eu vou concordar com você. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Chutão para frente. A posição é boa. Inverteu o lado da jogada. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Lá vem a bola. De primeira. Que bela finalização de primeira. Essa bola é dificílima de acertar. Eu nunca acertei, nem no game. Passe para frente. Agora é com o Hulk. Lançamento por... Vargas! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiado é sensacional. A defesa teve sorte e dava mal posicionado. Chegou e cortou. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Do jeito que está o jogo meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogadinho de triangulação, jogadinho de fundo, é o que dá para fazer hoje. Recebeu a bola sem marcação. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Vargas! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! E é escanteio. E é escanteio. Olha o lançamento. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. E o time consegue conter o avanço do adversário. Lá vem o tiro. A posição é boa. Que foguete! O árbitro aqui está a fim do primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vai começar outra vez. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Lula aberta, técnica, força, um belo gol de cabeça. E o time sai na frente. Um a zero. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Fez o lançamento para a frente. Guilherme Arana. Rul. Olha a batida. Chegou na hora certa. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o passe. Essa é a bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar a batida. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ele mandou a bola para frente. Vai tentar chegar na linha de fundo. Cruzamento de Ceruti. Vem a batida. Defendeu. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Partiu pela esquerda. Mandou a bola para o ataque. Recebe Vargas. Fez o simples e afastou o perigo. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Meteu a bola para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. E a bola chegou nele. Chico. Gol. Empate no finalzinho. Que jogaço. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute, já podia sair narrando o gol. Defesa bobeou, gol do cara. Empataram a disputa nos últimos minutos. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos neste instante... Um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E aí Um abraço a todos. Obrigado por assistir.